O destaque foi o resultado de ontem da decisão do Supremo que eliminou a prisão após a condenação em segunda instância. É aquela história, decisão do Supremo, decisão final, quem dizia que o Supremo tem o direito de errar por último? Eu acho que o Supremo errou e errou muito pelo que a gente vê pelos próprios votos, inclusive o confuso voto do ministro Dias Toffoli. Ele usou como argumento de impunidade o caso dos homicídios, os homicídios aqui no Brasil, o que é verdade, entende? Você tem um nível de apuração dos homicídios muito baixo e um nível de punição muito baixo. O ministro falou várias vezes do caso da Boate Kiss, que até agora não houve julgamento. Ora, isso significa o quê? É que quando você olha no lado da Lava Jato, que é a perseguição dos crimes de colarinho branco, lavagem de dinheiro de corrupção, a coisa anda celeramente. A coisa anda celeramente, né? Então, em vez de criar condições para tornar mais célere o sistema de combate ao crime de homicídio, você vai tornar mais demorado o combate ao crime de corrupção? É o contrário, né? Seria necessário, eu penso, uma Lava Jato para os casos de crimes de homicídio. Porque, repare, nós tínhamos uma impunidade ampla no caso do colarinho branco, né? Os crimes de corrupção, a corrupção não era punida, a grande corrupção, muito menos. Qual foi a diferença que a Lava Jato fez? É que a Lava Jato não só é um sistema de condenação, mas um sistema de punição, não é só sistema de punição, é um sistema de investigação, investigação eficiente, rápida, célere, né? E também de processos julgados com rapidez, porque tem aquela vara específica lá dedicada aos casos de corrupção, à força-tarefa. Então, conseguiu-se montar um sistema que deu celeridade ao combate aos crimes de corrupção e branco. E o que eles estão fazendo com essa decisão? Estão tornando o combate ao crime de corrupção e branco mais difícil, porque o preso condenado em segunda instância vai poder recorrer infinitamente, desde que tenha bons advogados. E quem é que tem bons advogados? São as pessoas, os líderes políticos mais influentes, os líderes empresariais. Esses que foram apanhados pela Lava Jato e que vão ser beneficiados agora com essa decisão, poderão ser colocados na rua. E aí vão recorrer ao STJ, ao Supremo Tribunal Federal, embargos de declaração, embargos da declaração, da declaração e assim por diante. E aqueles caras lá que o Toffoli citou, que é a impunidade nos homicídios. Continua, continua, não vai acontecer nada, não mudou nada. Aliás, em vários momentos da discussão, o ministro disseram o seguinte, a presunção de inocência não é um valor absoluto. Então, quer dizer, as pessoas podem ser presas antes da condenação em última instância. Como, por exemplo, prisão preventiva, prisão provisória e tal, que pode ser decretada por juiz de primeira instância. Então, veja só como é que ficou. Uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, decretada por um juiz de primeira instância, ele não ofende o princípio da presunção de inocência. Mas um condenado preso por decisão em segunda instância de um colegiado ofende o princípio da presunção de inocência. Não faz lógica, não faz lógica. Além disso, em 2016, o tribunal havia decidido que a prisão em segunda instância era perfeitamente válida, com o voto do ministro Gilmar Mendes, que naquela ocasião, em 2016, disse o seguinte, não tem nenhum país do mundo, país civilizado, que não tenha prisão em segunda instância. Ele disse que esse negócio de prisão em última instância não existe nos países civilizados. Ele dizia isso em 2016. Agora mudou o voto. Por que ele mudou o voto? Por causa da Lava Jato. Por causa da Lava Jato. Então, a decisão não é propriamente jurídica. Essa decisão é política. O que mudou de 2016 para 2019 e agora? É uma condição política, que é o avanço da Lava Jato, que apanhou líderes empresariais e líderes políticos, que são agora beneficiados por essa decisão. Inclusive o Lula, que podem ser beneficiados por essa decisão. Então, é isso aí. Na verdade, a decisão de ontem foi não um golpe na Lava Jato, foi um golpe no processo de combate à corrupção, ou combate à corrupção, combate à lavagem de dinheiro. É isso. Como o pessoal diz, a decisão do Supremo é para ser cumprida. Mas pode ser errada. E nesse caso, me parece muito errada. É isso aí. Até mais, ouvintes. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau, tchau.